Música Agora tu errou hein Eita louco Caramba E aí galera, beleza? Bem vindo ao canal Hoje que galera, dando continuidade na série Rodando aí no mapa Brasil Rodovias O mapa aí que é voltado mais pro Nordeste do país É um mapa pago, mas é um mapa show de bola Se vocês não viram aí meu primeiro vídeo com esse mapa Vou tá deixando aí na descrição do vídeo, beleza? O link aí pra vocês estarem vendo No primeiro vídeo aí da série Eu segui aqui da cidade de Uriahuna E fui até a cidade de José da Penha E eu ia completar a viagem daqui até aqui Em Pau dos Ferros Só que aí o meu arquivo do vídeo foi corrompido Então não deu pra gravar esse percurso aqui, ó Esse trajeto Então em outras viagens aí futuramente Eu faço esse pequeno trajeto aqui pra vocês verem como é É muito bacana também E nessa nova viagem aí de hoje Eu peguei uma carga daqui Vou tá passando aqui pro São Fernando do Oeste E vou tá finalizando esse vídeo aqui em Apodir Pois isso aqui já vai dar um percurso muito grande, cara Acho que vai ser uma hora e pouco de vídeo Só que eu vou tirar as melhores partes aí, beleza? Vou aí cortando o vídeo Pois senão vai ficar muito comprido Pra postar no YouTube E também ficar postando de várias partes Não é muito legal E depois no segundo vídeo eu termino A viagem de Apodir Até Mossoró, beleza? Vão ser 117 km 1 hora e 50 minutos de viagem Tô carregado aqui com 22 toneladas de cimento Aqui no Cebolão, né? Muito louco Então é isso aí, galera Bora seguir viagem Estou usando aqui o câmbio real do Volvão E vamos que vamos acelerar, hein? Pois o trecho aqui é muito grande Vê aqui se o consumo tá real O consumo de combustível Bora clicar aqui, né? Legal, farolzinho Pra não dar multa Vê aqui, né? 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 No próximo posto eu vou estar abastecendo Pois o tanque já não está muito legal Já está nas últimas Essas cidades galera, você gasta muito tempo para estar passando nelas É como se fosse na realidade Achei que ele iria entrar na frente BR-405 vai sendo o ligamento 700 cavalos, é pressão Olha só o tempo aí que eu já estou rodando E ainda está passando casas e tudo mais Para vocês verem como é grande a cidade Obrigado Cidade grande pra caramba Você é louco Só para vocês terem a noção aí do tamanho do mapa De uma cidade entre a outra Posso tomar multa não hein cara, estou trabalhando como empregado Estou sem dinheiro ali já, você liga Vou ter que simular mais hein Para o sentido Massara Eu vou ter que é muito importante Eu vou ter que simular mais Eu vou ter mais Próximo posto aí eu paro e abasteço A cidade não termina nunca, cara Acostumado ali com as cidades europeias, né Ver uma dessa aqui é muito legal, muito real E aí Tchau, tchau. Tchau. Se liga na pressão do 700. Tchau. Abastecer que eu troquei. Pois agora está bebendo. Vamos embora. Tchau, tchau. Tchau. Agora sim, saindo aqui da City. E vamos que vamos acelerar. Tchau. 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 Bora por pressão aí na chuva. Tchau. 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 Chove que chove aqui na TS-2 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 Tchau, tchau. 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 A chuva não quis parar mais, hein? Tá chovendo tem umas meia horas. É chuva que Deus dá. Ah, agora tu errou, hein? Eita, louco. Caramba. Olha só que loucura. Aí sim, hein? Olha só, cara. 5% de danos. Foi pouco ainda. E 1% ali na carreta. Vai achando que dá pra fazer as curvas aí a 125 km por hora. Vamos ter que deixar um GPS aqui maiorzinho, hein? Pra gente saber se a curva é fechada mesmo ou não. Caramba, achei que já era viagem. Ficar esperto aqui nas curvas. Ainda mais que essas curvas são meia loucas, cara. Ela tem pequenas ondulações. Aí o truque passa reto. Olha só, cidadezinha aqui chamada Itaú. Olha só, cidadezinha aqui chamada Itaú. Olha só que top. Olha só que top. Já rodamos aqui um pedacinho bem grande. Galera, vou tá fazendo o seguinte, hein? Vou tá fazendo ao contrário. Vou tá fazendo aí diferente. Vou seguir aqui de Pau dos Ferros até esse próximo posto. Pois aí vai dar praticamente a metade do caminho. E no próximo vídeo eu sigo aí do próximo posto. Até a cidade de Mossoró, beleza? Pois se não vou rodar muito aqui ainda. Depois vai ficar faltando um pouco aqui, né? Pra acabar de chegar. Então simbora até o próximo posto aí. Eita, louco. Quebrou foi tudo agora. Quebrou foi tudo agora. Tchau, tchau. Acho que o poço não é esse não, hein? Mais à frente um pouco. Olha só. Pensar na ladeira bruta. Essas corvinhas aí é um perigo por causa da angulação. Então, olha só. Vou fazer ela sem T20 e passa direto. Então, olha só. 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 Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Então, olha só. 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 Chegamos aqui. Chegamos aqui, galera. Chegamos aqui, galera. No posto. Onde vou estar deixando aqui o vovão mais o cebolão. Para a gente estar finalizando aí. Para a gente estar finalizando aí esse primeiro vídeo. No próximo vídeo aí da série Mapa Brasil Rodovias, a gente continua aí. Olha só. Bora deixar aqui perto do vovão. Prontinho. Viagem aí foi show, hein? Um acidente ali muito violento. Mas não tivemos aí muitos danos. Deu para seguir viagem de boa. Só quero ver se no próximo vídeo consigo chegar lá, hein? Se liga só. Temos ainda 64 km para seguir. Uma hora e pouquinho aí de viagem. Rodamos aí a metade praticamente. Mas está valendo. Galera, então é isso aí. Finalizar aqui o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Se gostar, não esqueça aquele like. Não se esqueça também de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. E é nóis, hein? Até o próximo. Falou. Abraço. Tchau. 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 Tchau.